Chama que é Cabral Vem da Seresta do Brasil Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morar juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Durma de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Durma de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morar juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar Nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Durma de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Durma de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente deixa pra depois